Música Cazuza, outro patamar Música 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 Essa aqui é a... Dois. Dois. Essa é qual? Não, não. Ai, irmão. Pode mudar, isso é um mania, Vim. Não dá aquela moral ali. Não dá um dois. Leandro, já vai lá direto. Vai travar já direto. O Chico não dá, né? O Chico não vai poder. Vem tu travando daí pra cá. Vem tu recentes lá, entendeu? Pode dar uma... Trava direto, não. Se travar aqui vai dar ruim. É, tudo lá. Tem que mudar aqui pra mim. Todo mundo estica, assim, ó. Levanta aí, Ramon. Deixa eu levantar mais ali pra Ramon ali. Caralho, mas são bicos todos do balão, mano. Ele me livou... Sério, isso mesmo, cara? É que ninguém pisou nenhum. Eu acho que pisou, porque tá cheio pra lá agora. Tá cheio de lama. Tá cheio de lama, porra. E aí? Vamos calar com a bandeira? Vamos? Vai, vai, vai. Aqui passou um pouquinho. Como é que tá aí? Agora tá sobrando. Sobrou um. Tá certo. Tá bom. Foi. Pode entrar. Vou cortar agora. Vou cortar agora. Aí, ó. A antena tá com 20. A bandeira está com 19. O que você me perde, né? Tem um traga de coisa, né? Tem uns 6 horas. Se a gente não vê essa porra. Ó. 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 Meu Deus. Ó. Ó. Mas ele tá com fome. Se ele tá nervoso, pra caralho. Deixa eu tirar o outro. Deixa eu tirar o outro. Deixa eu tirar o outro. Pera. Não tem mais nada. Pô, ninguém tem isqueira aqui não, gente? Aí. Chega lá. 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 Ô, Matheus. Vai. Cadê a direccia? Vai na caixa. Caralho. Chama a careca aqui. Chega lá. 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 Bora caixa. Ô, Matheus. Cadê? 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 Ih, tê, cara? Você tá? Você tá? Parece que o vento tá bom, né? A facção tá custa. Perfeito. Onde está o barão lá? A corragem tá aqui, né? Tá azul, quase ali. Tem o durex cicloso. Aí, puxa aqui do lado esquerdo aqui da boca. Deixa eu botar a parte aí, Lio. Peraí, peraí. Demais. Tem que rodar ele, não. Tá bem torcido aqui. Ficão 16 metros. Arte Santa Cruz. Tem que rodar ele. Tem que rodar ele. Ah, durex, tem que rodar ele. Marquinhos 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 Agora vai botar subendo Bora, bora Fala comigo Marquinhos 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 Aí ó, de pé aí, P1 16, Arte Santa Cruz O peão aí, 16 metros do mar de Santa Cruz Chamada Indiana Jones Pô, mas eu falei, levanta o balão com a minha tradinha Pô, mas eu falei, levanta o balão com a minha tradinha Pô, mas eu falei, levanta o balão com a minha tradinha Pô, mas eu falei, né, o balão com a minha tradinha Não, eu falei agora, não tem certo . 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 Vai dar um alicate. Peão aí, né? 16 metros, Arte Santa Cruz. Vou virar o quadro aí. Só um pouquinho. Eles acenderam a bucha já. Mateus. 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 Roda um pouquinho o balão aí só aí para mostrar o quadro do balão. É. Só um pouquinho. É, só um pouco. Vem mais. Beleza. Viu o tralinho lá, viu? É. Hã. Tem um caindo ali dentro? Onde? Não, a letra dele. Aê, gente. Aê. 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 A gente tá saindo, gente. Parabéns, Arte Santa Cruz. Mais um aí, o da Arte Santa Cruz, irmão. Foi que foi. Mais um aí, o da Arte Santa Cruz. Mais um aí, o da Arte Santa Cruz. Boa equipe, né? Equipe A Está virando agora Mais baixo, mais baixo Mais baixo Vai aparecer na hora da foto Mateus foi a cachaça Não, pega a foto da gente Está tremendo pra caralho Rapá, ele estava tremendo O top estava saindo A borracha do maçarim Matheus, você está nervoso? Maneiro, olha lá, maluco Sapá Porra, valeu Tchau 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 Tchau